Bom dia, turminha! Vou apresentar alguns trabalhos de pintores negros americanos. Kara Walker é mais conhecida por seus frisos panorâmicos de silhuetas de papel recortado. Geralmente são figuras negras contra uma parede branca que abordam a história da escravidão e do racismo americano por meio de imagens violentas e perturbadoras. A silhueta era tipicamente uma tradição elegante na história da arte americana. Usado para retratos de família e ilustrações de livros, através da arte conceitual, revelou o mundo de racismo e desigualdade dos americanos. Também produziu trabalhos em guaxe, aquarela, videoanimação, fantoches de sombra e esculturas. Lois Milo Jones foi pintora, professora, ilustradora de livros e designer de estampas. Em 1937, ganhou uma bolsa de estudos para a França. Construiu um currículo lindo e inacreditável para uma mulher negra naquela época. Suas obras também tiveram influência haitianas e africanas. M. Sherald geralmente desenvolve suas pinturas convidando pessoas que ela conhece em sua vida cotidiana. Pinta através das fotos dessas pessoas. Suas pinturas são realistas e tratam das tradições afro-americanas. M. Sherry James Marshall tem um trabalho impregnado de história e cultura popular negra. Aborda criticamente a marginalização dos negros na esfera visual. Jacob Lawrence foi um pintor afro-americano mais aclamado no século XX. Ficou conhecido por sua série Migração. Foi o primeiro negro a exibir seu trabalho numa grande galeria em 1942. Henry Taylor pintou retratos e temas que incluem família, amigos, pacientes, estranhos e utilizou suportes diferentes para os seus trabalhos. Jean-Michel Basquiat obrigou o mundo das artes a direcionar a sua atenção para o que era realizado nas ruas como o grafite, o piche e as colagens. Ganhou popularidade primeiro como o grafiteiro e depois com o movimento estético neo-expressionismo. Ficou amigo de Andy Arrow e trabalharam juntos no esquema de co-criação. O que acharam desses artistas? Até a próxima! Tchau!